Música Olá amigos e professores, orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Recebemos neste programa o diretor do Simpro, da Secretaria de Organização Informática e também pedagogo e orientador educacional, Luciano Matos. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Paula. Prazer mais uma vez estarmos aqui para discutir a importância desse profissional e as ações que a gente tem feito junto com a nossa entidade, com os concursados não nomeados pela nomeação dos concursados do último concurso de 2014. Perfeito. Bom, o programa vai abordar os orientadores educacionais na rede pública aqui do DF e a necessidade de contratação de mais orientadores, que é uma carência muito grande. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quem está acompanhando a TV Simpro através da fanpage do Simpro e através das redes sociais da TV Comunitária de Brasília, que vocês podem enviar perguntas que o Luciano vai responder ao vivo aqui para a gente. Vou pedir para você atualizar, né, quem está nos assistindo, a respeito da atual situação dos orientadores aqui no DF. Bem, Paula, veja bem, no DF a gente tem, primeiro que essa questão da orientação educacional pela nomeação, concurso, é uma luta histórica nossa. Só para a gente ter ideia, o último concurso tinha acontecido em 2000, antes de 2014, em 2004. Então, ficou um hiato aí de 10 anos. E as últimas nomeações tinham acontecido em 2008. Então, de certa forma, ficou esse vácuo. E com a nossa mobilização da entidade, dos orientadores, conseguimos, no governo anterior, cobrar e saiu esse concurso em 2014. É importante ressaltar que, a partir desse concurso e da homologação dele, só foram chamados, convocados, cinco orientadores educacionais pela nossa mobilização. E o que a gente tem visto por parte desse governo é aquela questão da nomeação contra gutos, tanto nossa como os demais profissionais da educação. Então, o que fica claro por parte deste governo é que ele não há nenhuma preocupação com os trabalhadores de educação. Então, isso é claro que é aquela política dele, é a política do choque de gestão que ele preconizou em sua campanha. Perfeito. Nós temos alguma estimativa de quantos orientadores são necessários na atual estrutura das escolas aqui no DF? Olha, nós temos aí um dado importante, inclusive, tem um documento que foi revisitado recentemente pela Comissão dos Concursados e Nomeados, no total de 657 escolas, juntamente conosco, representando o Simpro, que em torno de 20% dessas escolas não existe nenhum orientador educacional. A gente que visita as escolas e faz diálogo com a categoria, a gente vê da necessidade e, quando a gente chega lá, os professores, a gestão da escola nos perguntam quando é que virá um orientador educacional para as escolas. E aí, para você ter uma ideia, eu visito a escola aqui no plano piloto e escola também em Celiane, eu vou até a área rural, a área de escola do campo, e nós temos aí uma carência enorme que esse profissional venha contribuir no conjunto das ações pedagógicas objetivando o trabalho comum, que é o nosso estudante. Perfeito. Bom, então, essas escolas estão sem suporte desses orientadores, né? Seria interessante falar qual que é a real importância da figura do orientador educacional na estrutura pedagógica da escola, né, Luciano? Sim. Veja bem, o trabalho não se resume com estudantes só em sala de aula. Esses profissionais, professores que procuram fazer o seu trabalho arduamente em sala, ele precisa de outros profissionais e, dentre eles, o orientador educacional. O orientador educacional, ele é um elo de ligação com todos os segmentos da escola. Ele trabalha na relação aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor, gestão e comunidade. Então, esse profissional é o que contribui, né, para que essas ações, a partir do projeto político-pedagógico da escola, elas sejam realizadas objetivando, como eu falei, o nosso principal objetivo, que é o nosso estudante. Então, ele tem esse papel importante. Ou seja, o orientador educacional que, naquele momento das suas ações, ele exercita a escuta sensível, né, ao ouvir o aluno diante de alguma situação, e também trabalhando projetos, mas de maneira coletiva. Então, assim, ele é um profissional que transita por todos os espaços da escola. Então, ele vem a somar muito, diante dessa realidade que a gente tem visto aí, do total desmonte da escola pública do Brasil, principalmente aqui no DF, da importância desse profissional, né, nesse conjunto das ações político-pedagógicas. Perfeito. Bom, nosso país está passando por um momento muito complicado, muito mesmo complicado. Como fica a situação desses orientadores educacionais nessa conjuntura política, por exemplo, com a reforma trabalhista ou da Previdência, né, porque eles ficam numa situação de fragilidade, porque existem poucos, não se contrata. Como está essa situação? Como fica? Olha, boa pergunta, Paula. Primeiro, é importante a gente ressaltar que todos esses ataques contra os trabalhadores mexem com todos os profissionais, né, independente se é público ou privado. E é importante ressaltar que este governo, assim que ele assumiu, ele fez, teve um levante dele aqui com os governadores dos estados, e ele do Distrito Federal aqui em Águas Claras, para se discutir a questão do refinanciamento dos estados do Distrito Federal com o governo federal. E foi esse governo que fez o levante, que foi aquele PL 257, depois foi aprovado no Senado, que aí o que tinha no bojo desse projeto? Era não concurso público e não aumento salarial. Então, portanto, aqui no DF, nós já estamos indo para o terceiro, nós já passamos três anos sem aumento, é o que nós temos sofrido. E no que refere-se à questão do concurso público, nós temos visto aí o governo, aquele chamamento de conta-gotas, que não atende, com isso precariza. Então, todas essas reformas, ou melhor, essas deformas, ela vem atingir em cheio. Teve o PL da terceirização, que também fere e precariza o trabalho. A própria reforma trabalhista, que a semana passada também foi aprovada, isso realmente é um retrocesso, rasgaram, assassinaram a CLT. E isso, de alguma forma, ela vai impactar, sim, com todos os trabalhadores. E, claro, essa famigerada peca a Previdência. Esse é um engodo, uma mentira, uma falácia, que a Previdência é deficitária. É o molde que está sendo colocado, inclusive, com a mídia golpista preconizando isso. Mas, na verdade, é isso. Então, é claro que esse momento é de a gente unificar forças com todos os trabalhadores, para que a gente possa nos fortalecer e lutar. E o momento agora é lutar para garantir o que conquistamos. Porque a onda que está vindo aí é de retirada de direitos. E isso afeta, inclusive, o que a gente teve de crise federal. Uma onda forte e direta na classe trabalhadora. Exato. Luciano, temos duas perguntas aqui na fanpage do Simpro, que uma é da Juliana Ruas de Souza. Ela fala que, além de nomear conta gotas, ainda há o pagamento do 13º atrasado. Vocês têm registro, então, de além de não nomear e ainda retirar direitos já conquistados. É verdade. Juliana, é isso que a gente está vivenciando aqui no DF. É algo que a gente nunca viu. E, por exemplo, com relação ao 13º, o governo tinha apontado pagar dia 14 e disse que a previsão de pagamento agora é dia 20. E isso fala do governo. Mas a gente tem que aguardar para verificar realmente se ele vai cumprir. E o que a gente tem visto é essa inquietação dentro dessa situação. Porque o governo fala uma coisa agora, daqui a pouco ele vai lá e muda aquilo. Então, fica uma situação muito venerável. E tudo isso é... Desde 2015 eles estão fazendo isso, né? É assim, esse governo que está, ele enganou a população com canta-sereia. Então, ele teve uma votação expressiva, claro que ele está eleito e por todo o trabalho, inclusive, da nossa categoria. Mas ele deixou claro que aplicaria um choque de gestão. Então, o que ele está fazendo é isso. Então, assim, às vezes engana para ganhar o voto do eleitor. E o que a gente tem visto realmente é um total desmonte e os servidores têm realmente pagado um preço. E isso impacta, inclusive, a economia do DF. É uma questão em cadeia. Não é uma questão só nossa. Porque se você não tem a valorização desse profissional, você não contrata profissionais, por outro lado, você tem uma cadeia que depende também desse profissional. Então, é uma situação bem... Fragiliza, né? O vínculo. Isso, muito complicado. Então, é importante, Juliana, estarmos juntos. Mas nós, a nossa entidade, nós não recuamos em defender os direitos dos trabalhadores da educação. Portanto, são várias pautas que a gente está aí dialogando e cobrando desse governo. Tanto é que a mais recente agora é essa aí dos orientadores educacionais, pela importância desse profissional se somando à rede. Perfeito. Bom, nós temos aqui também a Kátia Lopes, que está fazendo um questionamento a respeito do calendário para o pagamento das licenças-prêmio desses trabalhadores. É, assim, nós temos uma secretaria, que a Silva, a Mari Lange e a Deusaí, que fazem parte. Inclusive, já estiveram aqui no programa, eu acompanhei. A reunião que teve uma movimentação dos aposentados e o governo ficou de apresentar um cronograma para pagamento das pecões de 2016. Então, assim, é só para a gente ver o momento que a gente está passando. Porque esses que não puderam, que estão agora pleiteando a sua licença-prêmio em pecúnia, é porque não tiveram a oportunidade de gozar a licença-prêmio no seu período que ela estava na ativa, no exercício do magistério. Então, o governo, ele não apresenta o calendário oficial e cria toda essa situação. Então, veja bem, Paulo, é isso que tensiona todos nós, trabalhadores, porque se eu aposentei, eu tenho algo que eu gostaria de receber. Se eu não tirei lá antes, não foi porque eu não quis, foi porque o governo não me deu as condições necessárias. Então, realmente, mas a nossa luta é constante, a gente está acreditando, o nosso desejo é que ele cumpra. E esse foi um encaminhamento que terá, agora, a partir de julho, algum desdobramento nesse sentido. E a Secretaria de Aposentados, ela está muito firme e nós, claro, juntos, para cobrar aquilo que é de direito. Perfeito. Bom, se vocês tiverem mais algum questionamento, quiserem enviar aí na fanpage, podem ficar à vontade que o Luciano vai responder. Tem uma dúvida que fica aqui, assim, os orientadores não são como, no caso, os professores, que existe contratação temporária, né? Não se pode contratar temporariamente os orientadores. E alguns direitos, por exemplo, a licença, alguns direitos são diferentes porque já foram conquistas anteriores, né? Isso, Luciano. O que tem de ação para conservar esses direitos e para conquistar novos direitos, alterar a situação que eles se encontram hoje? Você sabe de... Você pode nos falar? Não, primeiro, Paulo, é o seguinte. A gente, a luta é pela nomeação para ampliar esse número de orientadores educacionais. Porque a gente tem, exemplo aqui, aqui no DF, por exemplo, tem algumas categorias que elas estão acabando. Então, quando na contratação, esses servidores vão aposentando e a gente tem um grande número de aposentados, basta ver a participação ainda pouco, se não há contratação, precariza, porque aí, no caso nosso, não há contrato temporário do orientador educacional. É uma luta realmente nossa. Tentaram vir implementar essa questão do contrato temporário, mas nós, numa discussão, nós refutamos essa questão do contrato temporário. O que tem que haver é isso. Só para você ter uma ideia, o concurso que houve em 2014, ele teve mais de 12 mil inscritos do país todo. Inclusive, tem um dos concursados nomeados, o Antônio Lídio, ele é do Rio Grande do Sul, ele faz parte da comissão. Então, assim, para a gente ver a abrangência deste concurso no país todo e a importância de como a orientação educacional também está inserida aqui na política educacional do Distrito Federal. Então, realmente, ela teve uma participação excelente. Então, o que tem que haver agora é o governo cumprir com aquilo que é a obrigação dele. E mais ainda, o edital preconizava a contratação imediata de 50 orientadores. Com a mobilização, ano passado, junto à Câmara Legislativa, foi derrubado o veto dos orientadores, nós do Simpro, junto aos parlamentares, no dia 25 de outubro, foi derrubado o veto do governador. E dois dias depois, foram convocados cinco orientadores educacionais. Esse ano, nós já tivemos algumas ações, inclusive, teve uma outra audiência pública lá na Câmara Legislativa, no dia 14 de março, um dia antes de iniciar a greve geral sobre a educação, a nossa greve aqui no DF, onde o representante do governo de Jair disse que o governo iria nomear, convocar 45 orientadores. Só que não deu prazo. Então, assim, só pra gente ver que, certamente, cria uma expectativa, uma situação muito ruim de quem se preparou, abriu mão de outros projetos, e a gente fica aguardando e não há esse cumprimento, inclusive do que preconiza o edital. É uma bola de neve, a situação vai se agravando, né? Porque cada vez vão se aposentando novos orientadores e você precisa de contratações, né? De editais, de concursos pra contratar mais, né? Porque, como você disse, precisa de 600 no DF, né? Pra suprir a necessidade. É, pouco mais, pouco mais pra fechar, conforme o nosso plano de carreira, 5.105, 2013, nós temos hoje 1.200 orientadores que foram criados, os cargos foram criados depois pelo GDF, que eram 600 e ampliou pra 1.200, que tá o nosso plano de carreira. Então, aí atenderia a demanda do nosso plano de carreira. Mas a nossa luta é para 1.800, que aí você tem, porque a portaria 32, de 2012, ela preconiza o seguinte, que de 100 a 499, um orientador educacional. De 500 a 999, 2. De 1.000 a 1.500, 3. E a partir desse número, uma escola que tem um alto índice de vulnerabilidade, poderá solicitar junto à SUGEP, mais um orientador educacional, que poderá atender a essa demanda. Então, pra gente ver que existe, sim, espaço pra esse profissional atuar. Mas aí o que precisa haver é uma política séria do governo federal em valorizar esse profissional, né? Pra que a gente possa contribuir com a educação de qualidade, preparando esse jovem, adulto, trabalhador, criança, jovem, adulto, trabalhador, para se inserir na sociedade de maneira crítica, participativa, ou seja, o papel que compete à escola. Então, é uma escola que tem os profissionais necessários, o objetivo, a gente ative um objetivo melhor. Perfeito. Bom, na fanpage tem um comentário, na verdade, né, do Giovanni Rocha, que ele fala que, há mais de dois anos, existem professores, orientadores, na verdade, fundamentais, esperando pra serem nomeados, né? Aproveitando essa deixa... Quanto tempo tem pro concurso perder sua validade? Porque aí é uma outra situação, né? No universo de 1.800 orientadores, você chamar cinco, não adianta nada, né? Olha só, Giovanni, o concurso, ele foi prorrogado agora, ele vence no dia 7 de 5 de 2019, foi uma luta nossa também, junto com os concursados, é importante ressaltar o papel desse concursado, a gente não tira, a entidade não tira a autonomia da importância, da mobilização e organização dos concursados nomeados, que tem feito realmente um trabalho árduo, e nós, como entidade sindical, que luta, que cobra o concurso e cobra a nomeação, nós estamos juntos em alguns momentos, tivemos há algumas duas semanas, lá no Simco também, um ato junto com eles, onde foram tirados alguns encaminhamentos, onde o documento que foi elaborado por eles em outro tempo foi revisitado também, nós, é um documento que agora eles vão passear, ou melhor, visitar os gabinetes dos parlamentares, para, de certa forma, forçar o GDF para que ele nomeie seus orientadores educacionais, então nós temos aí agora menos de dois anos para vencer o concurso, mas foi uma luta nossa que nós conseguimos prorrogar o edital, do concurso que venceu, no caso, os primeiros dois anos, dia 7 de maio passado. Perfeito. Bom, tem uma questão que deve ser debatida, por exemplo, é claro que todas as classes de trabalhadores serão diretamente afetadas pela reforma trabalhista, mas essa fragilização do vínculo de trabalho, de que forma ela pode, pode não, de que forma ela vai afetar os orientadores educacionais aqui no DF, porque você me falou que tem um documento com todas as informações bem específicas, para todo mundo que está nos assistindo não ficar melhor informado. Olha, assim, é claro que no primeiro momento a gente vê e o que tem sido colocado aí é que essa reforma é boa, mas de boa ela não tem nada, pelo contrário, ela realmente tira direito, porque o que aconteceu foi isso, rasgou-se a CLT, então, assim, direitos que a gente conquistou, que nós conquistamos historicamente, agora, nesse primeiro momento, a gente, primeiro, a importância de a gente, nós estarmos organizados juntos, com a nossa entidade sindical, para que a gente possa pressionar o governo e tentar garantir aquele que é direito nosso. Então, assim, é importante que tudo isso que está vindo, ele está vindo, né, no primeiro momento, como se coloca, que, como eu falei, ela é boa, mas de boa não tem nada. Então, quer dizer, então, nesse momento, para outras categorias, para a gente, é nesse momento não, mas, por exemplo, negociado sobre o legislado, o trabalho intermitente, para a gente ainda, nesse momento não, mas é claro que da forma que foi, que eles estão vindo aí, da forma que foi votado de como esse governo, esse congresso golpista, ele tem agido contra os trabalhadores e hoje está claro que o golpe foi contra os trabalhadores. A gente não vê nenhuma pauta no congresso que vá ao encontro dos direitos dos trabalhadores. Então, é assim, é importante a gente unificar a luta porque, nesse momento, o que está em defesa é da luta de classe. Ou a gente se organiza e vamos pressionar todo e qualquer governo porque o simples na sua história de luta, independente de qual governo que esteve, ele sempre lutou em defesa dos trabalhadores. O governo anterior foi uma luta constante nossa, primeiro para o concurso dos orientadores, e onde foi quando foram convocados mais de 6 mil professores. Uma luta nossa junto com os trabalhadores conquistados. Então, é importante que estejamos juntos na luta em defesa dos nossos direitos. Perfeito. Bom, em cima desse mote, Luciano, quais são as próximas ações do sindicato para que as pessoas possam se mobilizar e são mais fortes com todas, com todas, com todas se unirem, a categoria pressionar, o GDF? Olha, Paulo, nós, na quinta-feira passada, dia 13, nós fizemos um ato em frente ao Fenícia, onde levamos um bolo, um bolo indigesto, de certa forma, comemorando os dois anos sem a nomeação dos orientadores, inclusive, preconizar o edital e daí você dá outros passos seguintes. E lá nós tivemos a reunião com o secretário Júlio Gregório e o Isaías, onde ele apontou, eles colocaram que o processo estava na Secretaria de Educação, eles estavam fazendo algumas exigências solicitadas desse processo, que já tinha ido para a nomeação, foi o que ele falou para a gente, mas retornou de novo e que eles, essa semana, já iriam encaminhar para a CEPLAG, para depois seguir o trânsito normal pela nomeação. O que foi perguntado à mesa lá era qual era o calendário para que a gente pudesse dar um retorno para quem fez o concurso ter, assim, clareza de como o GDF pretende resolver essa situação. Não, serão cobridas as exigências, só que não foi dado o prazo. Então, isso realmente mexe com todos, mas isso não quer dizer que nós não vamos, que nós vamos recuar, pelo contrário, nós vamos estar juntos. O próximo passo agora, como eu falei ainda há pouco, é que tem um documento que foi revisitado, quando foram acrescentados mais dados importantes e onde a comissão dos concursados e não nomeados irão visitar os gabinetes para apresentar esse documento, para fortalecer a luta. Terá uma audiência pública, inclusive, chamada pela mobilização dos concursados não nomeados com o deputado Vazinho de Rolho, para que a gente possa discutir, debater e pressionar o governo a nomear esses concursados. Se não for, se não houver pressão, esse governo não vai atender ao pleito que é de direito dos orientadores educacionais. Perfeito. E, de acordo com o que vem sendo mostrado pelo atual governo do país, se eles puderem, inclusive, até demitir quem é concursado, eles vão fazer isso. É, curiosamente, é uma série de ataques. Tem um projeto que foi apresentado por uma recente sobre essa questão de demitir profissionais concursados da rede pública. Então, assim, a gente está vendo que, como eu falei, não tem nada, não tem nenhum projeto que vai em contra, é só de retirada de direitos. Por isso que nós não vamos aqui no DF de forma alguma recuar por aquilo que é de direitos dos trabalhadores da educação e nós estamos juntos como sempre estivemos. Foi na história nossa da orientação educacional o Simpro sempre esteve junto e eu falo enquanto base, já tive base quando foi pela minha nomeação para que, de fato, o governo cumprisse as nomeações e nós pudéssemos exercer nosso papel enquanto profissional dos estudantes que nós estudamos na universidade, nas faculdades. Então, nós temos um papel importante. Como eu falei, o momento é de unificar forças. Ou a gente unifica ou, de fato, eles vão nos retirar direito e, claro, é a ordem que está aí. A gente está vendo como é que está o Congresso Nacional que é aqui tão perto, como é que eles têm tratado todos nós, brasileiros, brasileiros e trabalhadores em geral. Perfeito. Bom, Luciano, este programa está chegando ao fim. Você, como pedagogo e orientador, sabe muito bem do que está falando porque está experienciando e está vendo o que precisa no nosso estado e também no nosso país porque sem educação não dá para fazer nada. Vou pedir para você finalizar a sua fala, se despedir de quem está nos assistindo. Paula, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse canal importante, um canal que procura fazer um trabalho diferente da mídia, da grande mídia golpista. Sim, primeiro dizer que o orientador educacional ele é um profissional dentro da escola que se soma às ações dos demais profissionais. É claro que quando você tem numa escola uma escola que falta profissionais isso fragiliza o trabalho pedagógico, o político pedagógico. Então, assim, como eu falei, a gente se soma a ação do trabalho com o professor porque só a ação dentro de sala de aula por si só às vezes há limitações. Então, a gente vê o grande número de estudantes em sala de aula e o orientador é um desses profissionais importantes na escola, na rede que vai contribuir junto ao estudante, junto ao professor, junto à gestão, junto à família buscando uma ação de parceria também além dos muros da escola para que a gente possa ter um resultado um melhor resultado junto ao nosso estudante nessa sua caminhada desde a educação infantil até os anos finais passando por suas etapas e modalidades e de educação profissional. Então, o profissional realmente que ele tem condições de contribuir e se há entendimento por parte das gestões que esse profissional é um profissional que se soma, quando há essa clareza, o trabalho ele realmente atinge um melhor resultado. Então, quero dizer que estamos juntos, não vamos de forma alguma recuar e o Simpro ele tem feito sim um trabalho muito forte, é pauta do Simpro em todas as reuniões pela cobrança da nomeação dos concursados. Então, assim, essa pauta é constante. Nós, não é só uma questão pontual porque houve um ato agora, uma mobilização, essa é uma pauta constante. É claro que o que a gente tem visto aí realmente é uma política de um governo que não respeita e nem valoriza a educação. Isso ele está aplicando aquilo que ele falou lá atrás, que é o choque de gestão. Perfeito. Bom, nós temos aqui, é claro que o programa está chegando ao fim, mas para a gente não deixar de atender quem está participando através da fanpage do Simpro, eu vou colocar aqui um questionamento da Mayelen Casimiro. Ela está perguntando a respeito do processo de nomeação que havia uma informação que ele iria hoje para a CEPLAG e até o momento ele se encontra na sua AG. se existe alguma previsão atualizada, né? Essa informação foi passada para a gente como eu dei ainda há pouco nesse ato que nós fizemos lá no Fenícia, que essa semana ele iria. O que o governo colocou naquele momento que ele estava cumprindo todas as exigências para depois encaminhar para a CEPLAG. E lá estava o Isaías que é o subsecretário que disse que eles estavam trabalhando junto com o Júlio e ele foi, ele colocou lá que estavam corrigindo todas essas exigências para encaminhar para a CEPLAG. E aí hoje eu não tenho, eu acredito que essa semana ele será movimentado. Foi o que o governo nos garantiu na quinta-feira passada. Então a gente está monitorando também para que a gente possa ver esse processo movimentando e não só isso, ver mesmo a nomeação dos orientadores. Mas aí demonstra, Paula, o quanto que os concursados também estão atentos. É importante essa participação, porque como eu falei é uma ação conjunta. Lá nós tínhamos orientadores não concursados, tínhamos professores efetivos e nós tínhamos também orientadores e orientadores educacionais somando lá o ato nosso para ver que a luta é conjunta. Então assim, nós, entidade sindical, os que estão na ativa, os concursados não nomeados, então a família lá. Então olha que coisa bonita de ver as pessoas lutando por aquilo que é seu direito. Então inclusive a família formando o seu filho na importância de lutar por aquilo que é de direito. A gente viu isso lá. Então deixamos claro que de maneira irreverente foi o bolo que nós da comemoração dos dois anos, foi um escracho que a gente fez no sentido de maneira irreverente levar o governo a fazer reflexão e a nomear. Entendem da importância, mas a gente não vê algo de concreto. O que a gente vê é a nomeação. Perfeito. Bom, então agora sim o programa está no seu final. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, Luciano, na TV Comunitária de Brasília e no TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro através das redes sociais e o canal 12 aqui da TV Comunitária de Brasília, assim como quem acompanhou através da fanpage do Simpro. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Muito obrigada e até logo. a TV Comunitária de Brasília.